Na próxima vez em que estiver passeando pelo West Village, fique de olho num todo de listras rosa e branco. É a Sweets by Chloe, uma padaria muito fofa onde você vai ter vontade de entrar. É clara, arejada e tem literalmente um muro de doces, que vai te deixar quase paralisado de indecisão. Mas aqui você não vai encontrar ovos, laticínios, nem mesmo mel. É porque eles são veganos. Surpresa! Se tamanho importa, importa. Esse é o tipo de doce que você vai precisar de duas mãos. É o biscoito de chocolate com canela e café expresso. O biscoito é realmente maior do que a minha mão. Eu posso me esconder atrás dele. Para fazê-lo, começam com açúcar de confeiteiro e margarina amolecida. Depois acrescentam açúcar mascavo. E isso vai dar ao biscoito um sabor caramelizado diferente. Eles misturam tudo até ficar leve e fofo. Para os ingredientes secos, eles juntam farinha de trigo, fermento em pó, sal, canela e café instantâneo. Eles com certeza não economizam na canela e no pó de café expresso, mas esses dois sabores são o que dão ao biscoito o destaque. O ingrediente final, apenas água. Em vez de estender bolas de massa, eles colocam a massa numa prensa de tortilha para o biscoito ficar crocante. A prensa de tortilha é muito engenhosa. Eu não sabia que tinha outro uso além de fazer tortilhas, mas também faz biscoitos. Cada biscoito tem, olha só, 18 centímetros. Puxa, isso é o que eu chamo de biscoito. Cada biscoito é polvilhado com gotinhas de chocolate meio amargo. Depois que sai do forno, cada biscoito recebe uma chuvinha de açúcar. Todo biscoito merece um pouco de brilho. Você não acha? Quando você morde um biscoito grande, crocante, da espessura de um papel, você não espera uma explosão de sabor tão intensa. Ele tem um delicioso sabor de açúcar mascavo caramelizado, acentuado pelo gosto picante da canela e depois é enriquecido pelo café expresso que dá equilíbrio. E tudo isso é uma espécie de encanto desse doce lindo e rico em sabor de chocolate. Esse biscoito está virando o jogo dos biscoitos. Ah, me dá um minutinho, eu vou encomendar uma prensa de tortilha agora. Se o chocolate é sua resposta para tudo na vida, então bolo de moca com food de amêndoa é sua alma gêmea. O bolo de chocolate tem camadas de glacê de moca, coberto com amêndoas picadas e regado com uma tonelada de ganache de chocolate. Para os ingredientes secos eles usam farinha de trigo, cacau em pó, bicarbonato de sódio, açúcar e sal. Tudo isso é misturado. Para os ingredientes líquidos, o óleo de girassol substitui a manteiga normal. Baunilha para dar sabor, vinagre de maçã para ativar o bicarbonato de sódio, leite de coco que dá bastante umidade ao bolo, café instantâneo em pó para acentuar o sabor do chocolate. Depois de batido, é adicionado aos ingredientes secos. A massa de chocolate é então dividida em três formas de bolo. Eu estou com tanta fome agora que mal posso esperar para o bolo sair do forno. Eles escovam cada camada com um xarope simples para ajudar a dar uma boa umidade ao bolo e depois espalham a moca com o bico de confeiteiro. Começando do lado de fora até chegar ao centro. E depois vem a grande mágica. Mais bolo, mais calda, mais recheio. O recheio tem uma textura macia e sedosa que se deseja num creme de manteiga. Mas sem a manteiga. Eles usam uma espátula para alisar a parte superior e dão um banho de amêndoas torradas. E depois cobrem com fios de ganache de chocolate. O bolo de moca com fudge de amêndoas faz jus ao nome. O recheio é super suave. Não muito doce. E a pequena dose de café expresso é o complemento perfeito para o bolo de chocolate. Você vai esquecer que é vegano. Se ninguém me parar, eu vou comer essa coisa toda. Sweets by Clow no West Village está invadindo a cidade com sua doçura e... Surpresa! Eles são todos veganos. O cupcake de bacon e bordo é talvez o equilíbrio perfeito entre doce e salgado numa só mordida. Espera, espera, espera só um pouquinho aí. Você disse bacon. Eu achei que era um lugar vegano. Tá legal. Não é bacon de verdade, mas tem gosto de bacon. Os cupcakes usam a mesma massa de chocolate que o bolo de moca e fudge de amêndoa. É uma mistura de farinha de trigo, cacau em pó, açúcar, baunilha e café expresso. E cada cupcake é coberto com uma tampa de glacê de bordo. É uma mistura fofa de gordura, açúcar de confeiteiro, extrato de baunilha e extrato de bordo. Uma colher grande pressiona o glacê para criar um pequeno ninho raso. A razão é para que eles abram espaço para o bacon. Mas não estamos falando do bacon que você está pensando. O que fazem é pegar flocos de coco e transformar em bacon salgado. Eles começam com xarope de bordo. E depois um pouco de tamari, que é molho de soja sem glúten, que ajuda a dar um sabor muito agradável de terra. Uma combinação de sal e páprica vem em seguida. E o ingrediente principal é a fumaça líquida. Ou como eu gosto de chamar, ódio ao bacon. É derramado sobre o coco e misturado para que cada floco receba um pouco de bacon. Depois de assar no forno, parece coco torrado, mas tem o sabor exato do bacon. Uma tempestade de bacon cai simplesmente em cima dos cupcakes. É a combinação perfeita do rico chocolate escuro, com o gostoso e forte sabor do bordo. E depois tudo isso é balanceado com o mais delicioso e autêntico sabor de bacon defumado. O cupcake de bacon e bordo me deixou bem alucinada. Se você quer algo doce, azedo, brilhante e frutado, os quadrados de limão não decepcionam. O segredo da gostosura cremosa do limão com creme não está na manteiga e nos ovos. É o tofu. Não? As crianças não ficaram empolgadas com o tofu? Eles levam o ingrediente saboroso ao mundo dos doces adicionando açúcar. Eu sei lá, parece que não tem açúcar suficiente. E botam mais açúcar. Pois é, mais açúcar no tofu. Acho que tem que botar um pouquinho mais de açúcar. Eles deixam espaço suficiente para a farinha de trigo e o amido de milho, que vai engrossar o recheio. E um pouco de ácido cítrico, que vai acentuar a acidez. Suco de limão e extrato de limão são adicionados. Mistura tudo até ficar homogêneo, macio e suave. O líquido é derramado numa base de torta feita com farinha de trigo, açúcar, sal e margarina. É assada no forno e depois levada à geladeira. Eu adorei esses quadrados de limão. Tem uma coisa naquela crosta. Tem gosto de biscoito e o recheio de limão é tão gostoso e macio. Tem um sabor intenso, mas sem exagero. Oh, meu Deus, que delícia. Sweets by Chloe é uma visita obrigatória se você for a Nova York, porque eles fazem tudo certinho. Você é recebido por essa vitrine maravilhosa. E você não vai encontrar sobremesas melhores e mais autênticas do que as feitas aqui. Você é recebido por essa vitrine maravilhosa.